A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Com certeza um dos estádios mais bonitos do Brasil, a nova Casa Verde, conhecida como Allianz Park. Começa o jogo. Bateu para frente. Ele está tentando achar um espaço. E ele consegue o desarme. Vem a batida. Defendeu. O homem é uma parede. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Bola enfiada entre a marcação. Chutou. Pegou mal demais. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de almanac. Passe para frente. Recebeu a bola. Chutou. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Mandou por cima. Mandou por cima. Uma boa chance. O que nós acompanhamos aqui hoje. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol.